Bom dia, pessoal! Primeiro vlog aqui no canal e a gente está indo para um lugar agora. Depois eu deixo até a localização para vocês e eu vou mostrando um pouquinho para vocês do dia. Beijo! Agora estamos chegando aqui no restaurante do... na verdade, minha churrascaria do Zezito. Zezito? Zezito. Zezito. Daqui a pouco eu filmo mais para vocês. Chegou, aí vem uma... uma cama na noite. É uma cama. Aí já montamos aqui e vamos almoçar. Saímos daqui e agora nós... eu vou colocar de novo para vocês a localização. Eu cheguei a colocar no início do vídeo, agora eu coloco aqui de novo. E comida muito boa, atendimento maravilhoso. Então eu indico, quem quiser pode vir, fica à vontade. E agora a saga continua... continua vlogando até chegar em casa. E aí lá eu concluo o vídeo. Beijinho! Até daqui a pouco. Foi isso no vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar os comentários. A partir de agora eu estarei trazendo mais vlogs assim, rotina no dia a dia e por aí. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.